A gente tem cerca de 300 hotens, eu acredito, faria bastante, depende da sazonalidade das cervejas, cerveja de inverno, cerveja de verão, cerveja que vem, cerveja que não vem. A gente tem um beer sommelier especializado que faz as compras de cerveja da loja, então a gente sempre atenta ao mercado, as novidades do mercado e a tendência de consumo e o consumo propriamente dito dos consumidores, dos nossos clientes, então a gente sempre faz essa mistura. Uma novidade de uma cerveja que chegou há poucos dias numa old store, que é a do Chess de Borgonha, uma cerveja bela, uma Red Ale de Flanders, que se chama, é uma cerveja bem diferenciada, bem interessante, ela é uma cerveja mais ácida. Nos últimos anos saiu alguns produtos que levam cerveja, então a gente tem aqui opções de produtos complementares de cerveja, como ketchup feito com úpulo, molho barbecue com cerveja, a gente tem mostarda com malte também, além de outros produtos, né? Tá saindo muito legal, assim, quem gosta de cerveja, quem é um entusiasta da cerveja, compra pra provar e leva bastante, junto com kits, junto com outras cervejas pra fazer harmonização. A gente tem uma parceria desde que a gente abriu, desde o início da malte store, de ter os produtos Brooklyn e a parceria vem crescendo há muito tempo, a gente tem todo nosso, sempre tem nossas novidades de shopping Brooklyn aqui, de cervejas da Brooklyn em Porto Alegre. A gente tem uma parceria desde que a gente abriu, desde que a gente abriu, desde que a gente abriu, 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 a gente abriu,